O último episódio, o Hermano Bocó acertou com o futebol brasileiro e fez sua transferência para o time do Esporte Recife. Time esse que está na segunda divisão, mas que promete lutar até o fim pelo acesso. Será Hermano Bocó o novo xodózinho argentino do futebol brasileiro? Já com a camisa do Esporte preparado para fazer sua estreia, a gente já está vendo a tabela terceira posição. Já estamos chegando para a metade do campeonato e de momento a gente está conseguindo acesso para a Série A. O Bocó já está com 73 de over, a gente já pediu a número 4 e vamos ver se a gente vai dar sorte. O talento dele está cada dia mais constante e a evolução, mano, é nítida. Olha só a curva de subida que esse maluco tem. Já que estamos no time rubro-negro, está na hora de trocar essa chuteira azul que não combina muito com as cores do Esporte. Temos alguns detalhes bem interessantes como essa da Mizuno, mas o Bocó já está com uma grana. E eu vou comprar essa da Puma que dá o rubro-negro que todo mundo quer. Para a nossa estreia temos a Ponte Preta, mas o Bocó está no banco. Hoje ainda temos jogaço direto contra o Santos, dois favoritos ao acesso. Teremos também o Vila Nova e o Amazonas. Galera perguntou sobre o Sampaio, é o time do coração do pai dele, né? O lendário Perebinha que jogou muito tempo pela Bolívia querida, mas o Sampaio está na Série A e os caras não iriam querer assinar um contrato com o Bocó agora. O time do Esporte não é fraco, mano. Para a Série B está um time maneiro. Tem ali um trio de ataques, Zé Roberto centroavante, o Ortiz na ponta esquerda e o Barleta ex-Corinthians na direita. O meio campo melhor ali é o Alain Ruiz 77. Olhando lá na dupla de zaga, está o Thierry e também o Luciano Castan. A gente já tem o mesmo overall do Thierry e estamos um ponto a mais que o Castan. Provavelmente vai ser dele a nossa vaga. E os laterais ali até que são bons para a Série B. O Rosales 76 e o Rio Kelme aí na Canhota 76 também. Nosso goleiro é meia boca, mas tem aí também o Kaique França 76 e um banco ali bem recheado de opções. E com esses gráficos incríveis da Arena Ilha, do retiro do Estádio da Ilha, a gente vai encarando a ponte doidinho para ter a primeira chance no time. E se você está curtindo a série e apoia ela, continue detonando o like. Vocês estão apoiando bastante. Então continue nessa pegada, não desanimem. Deixa o like para a gente continuar todo santo dia com episódios novos do Hermano Bocó. E aliás, se você está conhecendo o canal agora e ainda não conhece o patch que a gente joga, eu te recomendo adquirir ele pelo link da descrição. É o mais completo patch já feito para PES 2021. E você comprando aqui pelo meu link, pode me chamar lá no Instagram. Se tiver qualquer dúvida, eu ajudo todo mundo. Vamos lá para o vídeo, rapaziada. Tem uns option files aí também. Tem o time da Ponte Preta de olho nessa parada. E se liga nos detalhes, todo mundo de face, porque o Go Goals Patch possui mais de 15 mil. São mais de mil estádios. São mais de 20 narrações brasileiras diferentes. E está aí, rapaziada. O Bocó está com a 3. A gente já pediu a 4, mas está difícil, né? Não sei se a gente vai ter essa moral. Tem bola aí já jogada pela... Ah, pela equipe da Ponte. Esse juizão vai dar... Não, não, ele não vai dar pênalti. O VAR está checando o lance. Olha só, rapaziada. Simulation. Vai tomar cartãozinho amarelo para ficar esperto e não fazer isso mais. Para Bocó. Vamos pegar aqui o camisa 26 deles. De olho nessa bola do Igor. Hermano Bocó. Faz o corte e tira ali. O time já se aciona, já se manda para o ataque. Bocózinho deu até opção aqui. Mas os caras estão de brincadeira, né? Parece que a gente está ganhando o jogo. Estamos perdendo fora. E os malucos recuando bola para a defesa. Só vem, mano. Só vem, mano. Bola adiantada lá na frente. Tirou a defesa. Sobra tranquilo que é a gente. Vai, Bocó. Encosta, meu garoto. Traz ela. Vem para frente. Opção, opção. Toma ali bola. Tem um maluco passando. Vai, mano. Vai, time. Se manda. Se manda. Bola fechadinha ali. O zagueirão da ponte tira. E a ponte preta é só a defesa nesse momento. Hermano Bocó. Já abre esse jogo, cara. Se manda. Dá opção no Bocó. Olha o que o cara faz, velho. Brincadeira. Vamos lá, Bocó. Ganha do Jé. Boa, moleque. É nossa. Já sai que podemos ter mais um ataque. Bocózinho se mandando. É o atacante e zagueiro, né? É a nossa posição de origem. Bocózinho naquele pique. Rolou. Bola vai fazer. Ah, ave maria. Cheia de graça. Ele perdeu. Volta de novo com o esporte. Aí tem mais uma. Bocózinho apareceu. Puxou na canhota. Solta o foguete. Não é uma perna boa, mas a gente pegou maneiro. Pegou maneiro. Só faltou assim. Não pegar tão embaixo da bola, né? Que foi um canhão. E a bola lá por cima. Acaba o jogo, então, na estreia do Bocó. A gente não tomou gol, mas o time estava perdendo quando a gente entrou em campo. E só bora, rapaziada. Já estamos aqui para encarar o time do Peixe na vila mais famosa do futebol mundial. Mas eu te digo que o Bocó está no banco e a gente vai entrar aí no segundo tempo. E, rapaziada, a gente ainda não entrou em campo. Mas dá uma ligada nesse gol aí. Gol do Sport nesse chute de canhota. O passe de canhota e depois o carrinho mandando para o fundo da rede. Mais uma chegada do Sport Recife. Tentando o segundo gol aí nesse contra-ataque diante do Peixe. Bola para o meio. Tem o giro. Caraca, mano. O goleirinho ali tocou de leve nela e é escanteio. O irmão do Bocó está na grande área. Ainda aprendendo a falar uma espécie de portunhol para se comunicar com a rapaziada. Bola voltou. Vamos que vamos. Está contigo, irmão. Se bem que o Bocó é filho do Pereba, né? Ele também sabe falar português. Tentou uma penteadinha ali. É melhor a gente voltar para a defesa e não brincar, né? Estamos com a faca e o queijo na mão. Aí bola com o Bocó. Segurou. Já olhou, tocou de lado. Vai o Sport segurando ali na frente. 43. Bocó pede de novo. É naquela parada, velho. A gente está ganhando. É melhor tocar do que perder essa posse. 3 minutos de acréscimo. Vai pintar o segundo. Pinta nada. Foi desarmado e agora vai ter contra-ataque do Peixe. Vamos ficar atento aqui a qualquer contra-ataque deles. E de momento a gente está em terceiro novamente. Agora com 29 pontos. O CRB realmente disparou, né? 38. Caramba. Vamos que vamos. Nosso primeiro jogo como titular aqui do time. Já interceptando essa primeira bola diante do Vila Nova. O estádio deles também todo feito aqui com os detalhes desse patch. Que é disparado realmente o mais completo. O único a ter mais de mil estádios. E, mano, o bagulho é tão louco. Olha lá o tigre. Olha o tigre lá do Vila Nova, mano. Ali atrás do muro. Impressionante. Os caras até fizeram isso. Aqui o Bocó domina. Tenta ajeitar. Tenta o passe. Não, pode perder essa bola aqui. A gente chegou para dar uma de elemento surpresa. O time ainda troca passes. Vem cruzamento. Passou lateral. Suave. Vamos jogar tranquilo. Vem o Vila para o contra-ataque. Aí, irmão do Bocó vai ter que sair em um ou em outro. Melhor ficar aqui na sobra. Vem no carrinho. Levanta ali o marcador. Seguiu o lance para eles. Acompanha a jogada. Irmão do Bocó ali no 24. Vem cruzamento para quem? Para a nossa outra parceria ali tirar. Aí, Bocózinho. Já dá aquela distribuída basicona. O time só vem em 19 minutos, hein, rapaziada? Só vem no esquema. Bocó aparece. Já pede essa. Vamos tentar armar esse time. Abre o jogo. Vai saindo por ali. Tem espaço. Vila Nova dá espaço. E pode ser agora. Bocó passou. Pediu. Recebeu. Vai de perna direita. Passou. Gol. Dois. Forte. Deliria. Dois. Esporte. Irmão do Bocó. O primeiro gol no futebol brasileiro. O primeiro gol como titular já no esporte. E mostrando o que é a nossa origem. É zagueiro atacante. Quem viu o primeiro episódio está ligado. Ele é uma espécie de Lúcio na Copa de 2002. O cara se mandava para o ataque. 2006, 2010. Olha só, cara. 2010 eu acho que ele não foi. Vila Nova tentando achar espaço. Bola ali. Bocó na sobra. Só vai, mano. Vai marcar. Deixa o Bocó travando. Passou. Entra a minha perna. E outro marcador ali, ó. Se liga, rapaziada. A gente foi para dar o bote e tomar. Passou entre as pernas do Bocó. Temos esse canteio agora. O artilheiro lá no futebol argentino com gols de cabeça. Vai tentar o primeiro por aqui. Subiu. Testou no cantinho. O Christoph foi buscar. Vai ser seguro. Vai ser seguro. Bocó na bola aérea. Vila Nova tentando chegar. Irmão do Bocó só olhando. Se eu der bote ali vai dar ruim, né? Vou dar espaço para o adversário. Vamos ver nessa parada. Faz a linha do impedimento. Aí veio fechadinho demais. Bocó só acompanha. Essa bola não vai sair não, rapaziada. Já manda lá para frente. Lançamento. O Bocó ganha ali no corpo. Ih, tive que fazer. Eu tive que fazer. Adiantei a bola para caramba, velho. Ia sobrar no pé dele ali para armar e jogar. Cartão amarelo aí para o Bocó. Lá no futebol argentino a gente salvou um gol de falta aqui. Vamos tentar de novo se o goleiro não chegar. Vem pelo alto. Ah, Bocó. Essa não viu, mano. A gente fez a falta que originou o gol. E ainda tentamos tirar. Mas passou por cima. Tem uma falta ali. Rente a linha lateral. Irmão do Bocó correu para a área. O apodi baixinho que está marcando. Manda essa. Vai, Bocó. Não. Não, Bocó. Vai por cima, velho. Tem que ser uma parada ali. Um cruzamento mais fechado, né? Ele mandou muito fora. Vai ter chutão. Aqui o Bocó marcando. Vai que atua. Sobe alto. Ganhar de cabeça. Recuar para o goleiro. Irmão do Bocó já dá opção. Vamos sair rápido, mano. Vai, vai, vai. Bota o time para frente. É para ganhar essa parada. Ah. Desse jeito, não. Vai acabar. O juizão não vai deixar mais esse ataque. Ou vai. Ou vai. Ele vai. Ele não vai. Ele não vai. Fim de papo. Empate contra o Vila. Fomos eleitos aí o melhor em campo, né? A falta que a gente fez originou o gol deles. Mas a gente fez o gol também. E estamos na cola. O CRB está disparado com 41. E, mano, os treinamentos faltam nove dias para a interceptação. Depois eu vou focar em melhorar a habilidade. Porque estamos em 2025, ó. Um ano para começar a Copa do Mundo. Eu quero ser convocado. Ou seja, pelo Brasil ou pela Argentina. Bola contra o Amazonas. Nosso terceiro uniforme. Irmão do Bocó está ali no estilo. E está, mano. Enjoadinho para cima do Jô, hein? Corte seco. Contra-ataque terminou nessa situação ali, ó. Depois do desarme do Bocó, do lançamento. O Amazonas comeu mosca. E quase deu o nosso gol. Tem bola. Está lá dentro. É gol do Romarinho. Nessa bola aí de contra-ataque. A defesa do Amazonas. Ah, deu espaço. Aí o Romarinho só domina. E bate lá no canto já caído. Mais uma chance aí para buscar o 2x0. E é nessa jogada aí do nosso camisa 10. Mas girou, tocou, tabelou. Aí o 99. Acertou até a rede. Mas estava do lado de fora. Cara, tem dois, hein, velho. Vou ter que pegar o carequinha e deixar o Jô ali. Que antecipada, moleque. Interceptou o passe na moral. Irmão do Bocó. Vai lá, time. Vai para frente. Vai que a gente vai fazer esse segundo gol. Tem lançamento para o Romarinho. Já dominou, mandou para a área. Golaço. É do Esporte. 2x0 o Zé Roberto. Do Esporte. E daí, ó. Daí a jogada. Depois do nosso início, né. Na saída. Aí o cruzamento perfeito. E o gol de cabeça. Dá um detalhe nesse gramado que está lindo, hein, velho. Até as cenas de gramado faltando, né. Literalmente, Série B, irmão. Está faltando grama ali. Os caras desenharam direitinho onde está o goleiro. Impressionante como fica real jogando aqui, né. No YouTube, infelizmente, os caras derrubam, né. O YouTube derruba a qualidade da imagem. Lançamento para o Foguinho. O Bocó acompanha. O cara tentou fazer um gol dali. Está de brincadeira, né. Está 2x0. Agora vai vir bola na bagunça. Quem é que sobra para mim, velho. Ali o baixinho é teu, camisa 5. Vamos lá. Puxa o bonde. Puxa o bonde. 2x0. Bocó dá opção lá na frente. Vai receber essa bola. Aí ele não é veloz, mas ele tem a perna comprida. Ele corre. Bocó recebe essa. Já olha ali para o canto. Dá a tabela. Volta para a defesa e fica de olho no lance. Pode ser a braba. Vai meter na rede. Perdeu. Melhor chance ali do terceiro gol. Vamos, vamos, vamos. Tira a faça daí. Fim de jogo. Mais uma grande atuação de irmã no Bocó. Para a gente se tornar cada vez mais titular desse time. Por enquanto estamos brigando por uma vaga. E a situação nossa agora, velho. Ah, o CRB empatou o jogo. Diminuímos a diferença agora para 9 pontos. E estamos a 4 do quinto colocado, que é o último fora da zona, né? O primeiro fora da zona de subida, de acesso para a Série A. Estão caindo aí para a Série C o Paissandu, Ituano, Havaí e o Brusque. Bocózinho faltando dois dias então para a interceptação e depois a gente focar em defesa, velocidade e força. E, manos, próximo episódio vamos deixar esse cara mais bonito do que nunca. A gente vai dar uma mudada no visual dele. Já comenta opções aí que vocês acham bem interessantes para o Bocó. Vamos ficando por aqui. Esse é o Gogol's Pet, não é, Bocó? Aí ele falou que é, ó. O melhor pet já feito da história para a PES 2021, Bocó. Concorda? Então, mano, baixe agora o link na descrição. Comprando por esse link, você pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu vou te auxiliar. E, obviamente, você tem suporte via WhatsApp. Ó, o Bocó concordou. É isso aí, né, Bocó? Então, não dá mole. Tem o Option File também. Pode mandar mensagem lá no Instagram. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima! Obrigado.